E aí, beleza? Será que os super-heróis que agem na pura corrupção vão ser desmascarados? Em The Boys, série da Amazon Prime, segunda temporada, uma reviravolta pode mostrar ao mundo que os supers são feitos em laboratório e acabar com toda esta fraude. Mas uma nova integrante pode colocar ainda mais fogo no parquinho e mostrar que age na pura crueldade para deixar as coisas como estão. Provando realmente que os super-heróis dessa série são assassinos. O seu nariz tá sangrando. Meu Deus do céu! Neste futuro alternativo, os super-heróis são a esperança da humanidade. Mas Oogie Kampion, um vendedor local, sentiu na pele que os supers não eram tão legais assim. Pois sua namorada foi atropelado por um super o mais rápido do mundo, conhecido como o trem-bala. E este crime foi deixado de lado. Só que daí conheceu Brutus, ex-agente da CIA, que tinha um grupo de anti-heróis. E sua missão era desmascarar esses heróis. E se precisasse até matá-los. Junto com o francês, o lentil de mãe e também uma super-terrorista chamado Kimiko, até conseguiram explodir um docete considerado os supers mais poderosos da Terra. Mas nem todos os supers são babacas, pois Oogie se apaixonou pela luz estrela. Uma garota do interior com poderes excepcionais. E por ironia do destino, acabou caindo neste inferno. O problema é que o Capitão Pátria, o super-herói mais poderoso da série, descobriu sobre este grupo de anti-heróis. E também já estava desconfiando de uma traição da luz estrela. Mas era tudo para saber que os supers não nascem heróis e são criados em laboratório. Com um super-composto chamado Composto V, que injetavam nos supers desde bebês. Só que aí tinha alguma história mal contada, né? Porque a raiva de Brutus por todos os supers e principalmente pelo Capitão Pátria, foi que ele violentou sua esposa e ainda descobriu que seria pai. Através de uma mentira inventada na agência para esconder o escândalo. Só que nem Madeline, a gerente da Vought, sobreviveu a ele, que derreteu sua cabeça por essa mentira. Terminando a primeira temporada com Brutus descobrindo que sua esposa estava viva. E o Pátria já tinha um garoto de 8 anos de idade. Eu sou seu pai. Nós somos uma família. Só que os sete já estavam nas Forças Armadas. Iriam se reportar ao presidente da Vought, Stan Edgar, que queria que eles agissem na crueldade contra os terroristas. E a primeira missão, Black Noir, o super ninja imune a qualquer coisa, inclusive a explosões, pegou o super-terrorista que estava tirando a paz da Casa Blanca. E ainda trouxe a cabeça dele para os Estados Unidos. E foi a oportunidade que os sete tiveram para dizer ao mundo que o translusto, o super-herói invisível, foi morto pelo quartel de super-vilões. Tudo mentira, né? Pois sabemos muito bem que foi Hewie que explodiu o danado de dentro para fora. Mas essas cenas de mentira, eles já fazem isso há muito tempo, né? Translúcido. Assassinado pelo cartel de super-terroristas El Diablo. Mentira! Já nossos anti-heróis, bom, o submundo era a casa deles agora. Uma mistura de tráfico de armas e drogas para tentarem sobreviver, já que Bruto sumiu do mapa. E Hewie ainda se encontrava com a luz estrela, que ao invés de se esconder, tinha que fazer o inverso, tirar toda a produção e maquiagem para ninguém reconhecê-la. Onde trocavam informações, pois juntos ainda queriam derrubar a Vought. Mas para o grupo não estava nada bem, pois para a polícia, Brutus que matou a vice-presidente da Vought, e teve a ajuda dos seus comparsas. Agora os mais procurados do país, pela morte de Madden, que foi morta pelas mãos do super mais pilantra até agora da série, o Capitão Pátria. E olha que ele ainda amava Madden, e esse baita marmanjo achou o leite materno dela guardado no seu freezer. E esquentando com seus poderes, parecia uma criança bebendo leite. E Ashley, a antiga assistente de Madden, agora tinha o seu cargo, e já queria apresentar ao Capitão Pátria o novo herói, que iria substituir o Translusto, um tal de Ponto Cego, um super-herói deficiente visual, que tinha uma super audição. E o cara mandava super bem, acertava lugares com uma precisão incrível. E mesmo sendo cego, sabia que até o Capitão Pátria estava por ali. Só que tá aí o problema, né? Pátria fez um teste e furou os tímpanos do coitado, já não gostando do primeiro trabalho de Ashley. De onde você tirou que eu ia deixar um aleijado entrar pros set? Puta que pariu. E aquela atitude foi pra mostrar que quem decidia que entrava no set ou não era ele. E ela seria apenas uma cobaia, pra saber o que a diretoria estava tramando. E a Luz Estrela pegou informações que honriu sobre um super que tinha o poder de regeneração extrema, capaz de arrancar em um braço e logo em seguida regenerar por inteiro. Que na verdade era um velho amigo de infância e trabalhava no laboratório da Vought. E na pura chantagem, se ele não conseguisse o composto V, iria soltar nas redes sociais o vídeo dele, garoto de programa sadomasoquista extremo. E com certeza a Vought iria investigar. E foi aí que os sete conheceram a nova integrante, a tempesta escolhida pelo chefão da Vought. Extremamente egocêntrica, ainda mais que o Capitão Pátria, deixando ele extremamente irritado com isso. Pois não demonstrava nenhum respeito nem por ele, nem por ninguém. E os nossos anti-heróis iriam fazer um acordo com Susan, a diretora adjunta da CIA. Pois descobriram que um super vilão estava entrando nos Estados Unidos. E em troca desse terrorista, poderiam ver seus familiares. Só que essa conversa estava sendo rastreada. E algum super explodiu a cabeça de Susan. O seu nariz está sangrando. Jesus Nazaré. Já o Capitão Pátria foi colocado em seu lugar, pois achou que era o bem mais importante da empresa. Mas Stan Edgar, o chefão da Vought, disse que o bem maior era a fórmula secreta do composto V. E como ele, eles poderiam criar aos montes. Então não precisavam consultar ele para nada. Deixando o Capitão Pátria extremamente arrependido por ter matado a única que mimava ele na Vought. E acreditem, a única coisa que o acalmava era ver o seu filho. E isso agora ele fazia direto. E os nossos anti-heróis, novamente na merda, precisavam de um líder. Pois tentando agir sozinho, só faziam cagadas. E o francês então ligou para ele, que apareceu para colocar ordem naquele grupo. Lembrando muito o MC Catra, Brutus chegou cheio de frases de efeito. Mas fica frio. O papai chegou. E foi a parte que descobrimos o que aconteceu com ele. Que depois de ver a sua ex-esposa Becca e o Capitão Pátria ter um filho, deu um jeito de apagá-lo. E Brutus acordou em um estacionamento de um restaurante de massas em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Já com a informação que estava sendo procurado pelo assassinato de Medellin. Ele não tinha outro lugar para ir e foi encontrar seus velhos amigos. Pelo menos agora tinha um líder, mesmo Huey, não gostando muito disso. Pois ele os abandonou em uma prisão. E se não fosse a luz estrela, estariam mortos. Mas vida que segue e alguns bons quilômetros ali, o Profundo queria voltar para o set. Mas para isso iria passar por uma terapia. E depois uma luta de consciência. Aceitar quem realmente era e também que só fazia cagadas na vida. Conversando com seus respiradores. Sim, ele tinha e era bem estranho. E com isso tinha sérios problemas de autoestima. Não vai mais se calar. Cala a boca suas coisas feias do caralho. E uma coisa que essa série nos mostra. Que heróis é só no nome mesmo, viu? Pois assim como na primeira temporada. Os heróis só se importavam em gravar programas de TV. Fazerem entrevistas de filmes. E irem em festas para promover alguma marca. E numa dessas o trem bala apareceu. Pois tinha se recuperado do pequeno infarto. Claro. Nada feliz como a luz estrela. Por ter deixado seu namoradinho escapar. Começando um jogo de chantagem por ali. Pois um sabia do segredinho do outro. E mesmo luz estrela desculando o composto V. O trem bala ficava na bota dela. Para ver se pegava aquela droga. Pois realmente era viciado naquela merda. Mas luz estrela sabia muito bem de um podre que ele nem imaginava. Pois tinha como provar que ele matou a lâmina. Enfiando várias agulhas em seu braço ao mesmo tempo. E esse mané ficou quietinho. E apesar de não ter muita ação nesses primeiros episódios. Algo impressionante foi revelado em relação a Becca Brutus. Pois estava na verdade em uma base criada pela V.O.T. Para esconderem pessoas. E ela não podia sair. Pois este era o acordo. E ela teria que ficar presa naquela cidade fajuta. Até o garoto crescer. E pior que isso. Ter que conviver com o herói psicopata. Que se achava algo superior aos humanos. E contava isso com o maior orgulho para o seu filho. E o plano de Brutus e seu grupo era capturar o super terrorista que entrou nos Estados Unidos. Para ver se ganhava uma moral novamente com a CIA. E aí livrar em sua pele. Só que tá aí o problema né. Que Mico estava tentando explicar para o francês. Várias e várias vezes que conhecia o super terrorista. Mas como ela não falava não conseguia compreender. Só que no armazém que invadiram o dono ela conhecia muito bem. E já arrancou a cabeça do coitado. Pois fazia parte do exército luminoso. Onde ela e seu irmão ficaram reféns. E esse tal super terrorista. É o irmão de Kimiko. Kenji. O irmão que ela estava esperando há anos reencontrar. Só que Brutus não estava nem aí para isso. Já iria colocar o asiático para dormir. Mas não foi uma boa ideia. Pois ele era muito poderoso. Jogando a loja literalmente em cima deles. Claro que Brutus ficou com raiva né. Pois riu e fez ele errar o tiro. E o grupo estava meio dividido. Pois Kimiko também fazia parte do grupo. E tinham que achar outra forma para não prejudicar a garota. Mas Brutus revelou que Becca estava viva. E ainda tinha um filho com o Capitão Patri. E ele só mostrou ela e o garoto para humilhar ele. E o acordo era se ele entregasse o super terrorista. A CIA entregava o local onde ela estava escondida. Então precisava mais do que nunca da ajuda deles. Então Kimiko finalmente reencontrou seu irmão. E apesar do momento emocionante. Kenji estava ali à procura de vingança. Pois o Capitão Patri massacrou sua vila. Acusando todos até as crianças de serem terroristas. Onde na verdade só passaram por experimentos genéticos. E como ele foi um dos únicos sobreviventes. E como não tinha mais nada por lá. Veio para a América. E iria acabar com todos por ali. Pois fazia parte do exército luminoso. O grupo inimigo dos americanos. E mesmo ela implorando para ele não fazer isso. Não teve jeito. Estava determinado. E foi um confronto entre irmãos super poderosos. Onde ele tinha o poder de poder controlar objetos e pessoas. E jogá-los a extrema velocidade e força. Só que ela era extremamente resistente. E mesmo ele usando seus poderes. Kimiko conseguiu agarrá-lo. E finalmente o grupo prendeu o super terrorista. Para a alegria de Brutus. O problema é que Brutus não era só no nome né. Mas também na personalidade. Disposto a neutralizar qualquer um. Para ter sua esposa de volta. E finalmente o plano da luz estrela deu certo. Pegou aquele composto. E enviou para as TVs. Revelando para o mundo que os heróis não nasciam. E sim eram criados em laboratório. E isso foi complicado. Não só para os heróis. Mas para o nosso grupo de anti-heróis. Pois apesar de eles estarem tentando fazer isso há anos. Ainda não tinham um caminho longo pela frente. Até limparem o seu nome. Entregarem o super terrorista. E a CIA aceitaram numa boa. E o único que ainda não estava sabendo desta bomba. Era o Capitão Patri. Que estava dando um de pai fajuto. E queria que seu filho pulasse de cima do telhado. Pois para ele Ryan era igual. E poderia voar a hora que quisesse. Lógico que não foi uma boa ideia né. Pois o garoto não queria isso. Mas o Capitão Patri o empurrou. Forçando a fazer uma coisa que ele não queria. Claro que Becca ficou estressada. Onde já se viu jogar um garoto de cima do telhado. E o Patri não gostava que aumentava um tom de voz para ele. Segurou o braço de Becca. E foi aí que o garoto se revelou para ele. Sou da minha mãe. Eu estou brabo mano. Já o terrorista estava determinado a escapar. Mesmo estando em alto mar em uma lancha. Quando o francês deixou uma lata de energético para ele tomar. Com seus poderes rasgou a lata. E assim conseguiria escapar. E poderoso realmente ele era. Pois a polícia apareceu com um helicóptero. E interceptou o barco. Pois Bruto tinha roubado. Mas Kenji o irmão de Quimeiro atacou o helicóptero. Com um simples gesto derrubou-o na água. Enquanto isso as ações da Vot só desmoronavam. Pelo escândalo do composto V. E o chefão da Vot teria que tomar uma decisão logo. Pois até corria um risco de serem presos. E como já sabia do super terrorista ter sido encontrado pela polícia. Era a chance de limbarem um pouco a imagem. Que estava bem cagada. E adivinhem só quem chamaram para ajudar também. O super herói da depressão. Que estava preso em uma cidade tentando fazer terapia. E como eles estavam em mar aberto. Era a oportunidade do profundo brilhar. E depois de escapar de um ataque de tubarão. Tinha uma passagem no esgoto. E ele colocou uma baleia para bloquear a passagem. Só que daí Brutus não estava nem aí para a baleia ao profundo. O lance dele era passar por eles sem piedade. E acabaram saindo do mamífero. Onde eu nunca imaginei ver um coração de uma baleia. E Hewie até ia desistir. Mas não ia ferrar seu amigo por isso. E mais uma vez o grupo estava sendo perseguido. Pelos heróis mais perigosos do mundo. Menos o profundo que não foi aceito de novo pelo set. Era apenas para ele interceptar um barco. E nem isso ele conseguiu. E ainda ferrou com tudo. Mas ali nos esgotos as coisas iriam se complicar. Pois as ordens do Capitão Patra era encontrá-los. E lógico deixá-los para ele matar. E adivinhem só quem a luz estrela encontrou. Justamente Hewie. E teve que atacá-lo. Pois o Capitão Patra estava a observando. E ele queria que ela matasse ele na sua frente. Para provar lealdade. Ou ela matava ele. Ou ele matava os dois. Só que Brutus tirou a atenção deles. Ainda tinha uma amizade em seu coração peludo. E com a ajuda de Kenji. Conseguiu despistar o Patria. Só que aproveitou o rombo que fez para escapar. Mas sua irmã foi atrás dele. Pedindo para ele não fazer aquilo. Só que daí finalmente vimos os poderes da tempesta. E eu acreditava que pelo menos ela era decente. Só que nunca estive tão enganado. Pois de cara já destruiu uma casa. E matou todos os moradores sem piedade. E isso tentando pegar Kenji. E um detalhe onde ela passava era um desastre atrás do outro. Agia sem pensar nos civis. E matava quem entrasse em seu caminho. E desmaiando Kimiko com seus raios. Mostrou que era a cria do Capitão Patria. Quebrando as mãos do seu irmão. E logo em seguida matou Kenji sem piedade. E Kimiko vendo tudo. Claro preferiu se esconder. Pois o Capitão Patria apareceu. E essa tempesta era corajosa. Pois o Capitão Patria disse a ela que tinha ordens. Mas ela nem ligou. Eu disse que ele era meu. O Biô dançou bonitão. E a Vot mais uma vez conseguiu contornar as coisas. Pois as mortes que a tempesta fez. Foi colocada na conta do terrorista. E lembrando que graças a ele. O povo americano foi salvo. E que Edgar. O chefão da empresa. Não fazia ideia que existia um composto V. E com certeza isso seria investigado. E tudo logo iria ser explicado. Mas vale lembrar que até então os terroristas estavam do outro lado do país. Mas agora estão dentro do território americano. E mais do que nunca precisam dos heróis para salvar a nação. E Tempesta agora tinha dois grandes inimigos na série. O Capitão Patria. Pois ela roubou a cena. Mostrando que ela sozinha salvou o dia. E não precisava dele. E Kimiko que seu objetivo era matar a falsa heroína que matou seu irmão. Esses são os três primeiros episódios da segunda temporada de The Boys. E como vocês viram. Essa série está mais voltada para a corrupção e traição do que efetivamente em heróis. Eu gostei muito desse estilo. Apesar das cenas de ação serem poucas. Fogem do clichê de filmes e séries padrões de super heróis. Que estou muito animado para trazer o restante da segunda e entrar de cabeça na terceira temporada. Bom galera este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui.